O 1º de setembro foi marcado em Balsas com a abertura oficial da Semana da Pátria através de uma solenidade realizada em frente à Prefeitura Municipal. A cerimônia foi coordenada pela equipe da Secretaria de Educação do município. De 1º às 7h é um momento cívico todos os dias, aqui às 8h em frente à Prefeitura com a parceria de todas as nossas escolas, da rede municipal, da rede estadual, da rede privada. Esse ano, em virtude da pandemia, de todo esse momento que nós vivemos e ainda estamos vivendo, vamos comemorar essa Semana da Pátria apenas com esses momentos cívicos aqui em frente à Prefeitura. Diferente dos anos antes da pandemia, a Secretaria de Educação não irá realizar o tradicional desfile no dia 7. A programação está da seguinte forma, todas as manhãs até o dia 7 de setembro serão realizadas várias apresentações cívicas em frente à Prefeitura. A programação da Semana da Pátria está num formato diferente dos anos anteriores e igual ao ano passado. Nós ainda estamos vivendo esse momento pandêmico e não poderíamos expor as pessoas a aglomerações, mas mesmo assim a Secretaria de Educação não poderia deixar de participar ativamente desse momento, de organizar e de viver os momentos da independência do Brasil, da independência de um povo, da independência de liberdade, da independência de força de expressão, de conservação de valores e é isso que nós pregamos o tempo inteiro. Na manhã desta quarta-feira, 1º de setembro, foi realizada a abertura oficial com uma oração e bênção pelo padre Genivaldo Ribeiro. A Semana da Pátria é ocasião para reafirmar o nosso compromisso com a democracia e a construção de um Brasil mais justo, fraterno e solidário. É tempo de reafirmar a esperança e nunca desistir. As autoridades do município e convidados artearam as bandeiras do Brasil, Maranhão e de Balsas. Uma data importante, a Semana da Pátria tem que ser sempre lembrada. Nós que somos brasileiros, nós que amamos o nosso país, queremos o bem do nosso país, temos que ter esse dever cívico. E o município aqui organizando juntamente com as escolas, começando já hoje, no dia 1º, esse primeiro momento que vai até o dia 7 de setembro. E a gente, como representante político, sempre presente, sempre junto aqui do povo balsense, sempre trazendo benefícios e lutando para que dias melhores cada vez cheguem. Amanhã também foi marcada com a apresentação da fanfarra da Escola Educar. Para a escola, o momento foi de grande importância. Nós estamos aqui mais uma vez, para a abertura da Semana da Pátria. A banda da escola foi convidada e nós, como incentivadores desse sentimento de patriotismo, não poderíamos deixar de participar de um momento tão importante, onde nós incentivamos e cultivamos nos nossos alunos o amor à nossa pátria.